Bom dia, bom dia, sim, estou com cara de sábado de manhã porque quase que acabei de acordar, mas não, já acordei, pelo menos já há 40 minutos. E venho aqui dizer bom dia à janela e dizer que este fim de semana vai ser muito especial porque tenho cá duas amigas minhas e o namorado de uma delas e vai ser muito giro. Ontem à tarde, depois de sair do trabalho, fui buscar a Joana e o namorado, o Gonçalo, e fomos jantar com uma amiga nossa também do Algarve que veio só para jantar connosco a Lisboa, que é a Sofia. Então foi muito bom ter um momento, um bocadinho, com elas todas juntas. A Sofia já não está connosco. Mas hoje eu e a Joana e o Gonçalo vamos buscar a Mafalda que chega também do Algarve hoje para passar o fim de semana. E vai ser muito giro. E tu vais poder, pelo menos, ver o dia de hoje. E agora eles estão a dormir ainda. Ou se calhar já acordaram, eu não sei. Mas, bora lá, acordá-los. Bom dia! Bem, tentei acordá-los, mas não resultou. Então vou preparar um pequeno almoço especial para eles e depois temos de sair para ir buscar a Mafalda. Senão ela tem de ficar à nossa espera. Até já! Vamos buscar a Mafalda. Estamos mesmo, mesmo, a horas. A hora dela chegar e a hora de nós irmos. A Mafalda chegou! Vamos passear. Agora vamos passear. Ratinha! Música Música Estamos na Tescafita e vamos almoçar aqui e já chegou a entrada! Vamos lá! E já acabámos de almoçar e agora vou conhecer a casa de banho. Dizem que é muito bonita e eu vou conhecê-la. Estava tudo maravilhoso, mas muito bom, gostei muito. Recomendo! Estou sempre filmando! Tchau! 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 Bem, subimos aqui ao arco da Rua Augusta e é tipo brutal, tem uma vista maravilhosa. de subir as escada, subir as escada, subir as escadinhas em Caracol é tipo fantástica e eu adoro os meus em patas. São nada, são tão lindos. Nós estávamos ali e agora estamos aqui em baixo. Bem, aquilo tem uma vista enorme e espetacular. Ainda por cima, banhámos por do sol e então foi tipo mesmo, mesmo giro. E agora estamos aqui no Ticareiro do Passo e queremos lanchar castanhas, que é São Martinho. Então vamos procurar castanhas. Ah, castanhas! Adoro castanhas. Feliz São Martinho! E terminou o nosso passeio por hoje de sábado porque também já está de noite há algum tempo. Já vimos o pôr do sol e está a ficar muito friozinho. Então vamos para casa, para a lareira, porque amanhã é mais um dia! E amanhã é domingo. E hoje, que é quando tu estás a ver o vídeo, é domingo. Então, nós hoje vamos passear e o vídeo de hoje vai para o próximo fim de semana. Meninos!